Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês de Rush, exatamente, estamos no servidor de Rush Aquele que a gente sempre joga, o Xtreme, né, 5.5, 5X, tá ligado? Olha a nossa base aqui já, mano, ó, já tem uns trouxa falando lá dentro lá Porque eu tô com uns moleque lá do roleplay lá que a gente joga Já tá falando já, o idiota do caralho, ó, 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 ó Olha a merda que já tá dando, mano Olha o tamanho da nossa base, tio Quieto aí dentro aí, bando de trouxa Deixa eu ver aqui, ó, ó, em volta, ó, ó, ó Tudo de boa, tá ligado, tiozão? Ó, 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 como é que tá sinistro Basezinha de boa, demorou um tempão pra fazer Os caras já invadiram, mas a gente conseguiu pegar de volta Agora tá de boa, mano, não tem como entrar agora, tio Vambora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Então vamos entrar aqui, quem se fala o trouxa do cara O que você tá fazendo aqui dentro? Quem é que ele tá ali, porra? Ah, eu vou morrer, cadê a bandagem? O que ele fez, o que ele fez? Tem uma que, toma aqui, toma aqui, toma aqui Aí, 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 ó, tem aí Vambora, 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 bora Matar, vambora, vambora matar, vambora matar, vambora matar, vambora Buxa, não fecha a porta, hein Se não fechar a porta, vai morrer, hein Cadê, cadê, ó, aqui a basezinha desses idiotas Eu que fiz essa base aqui, aí, ó Olha o cavalo, olha o cavalo aqui olha cavalo aqui vem cá vem cá aqui e cadê o carro dela que são trouxa do caralho a cavalo que era matado cara ficou maneiro isso daqui velho como é que se inscreveram assim mano o que fez para você cara ficou massa velho vamos agora 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 Cadê, cadê, cadê Onde que tem base, que você viu A base, mas que adianta A gente vai conseguir Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Nossa, um monte de idiota aqui, mano Isso aqui, eu tenho certeza que a gente vai morrer toda hora A gente tá cheio de arma, guys Só que não tem como usar ainda Porque tem tempo, vocês sabem, tem negócio de tempo Então vambora, vamos meter bala por aí Vamos ver se a gente vai achar alguém pelo meio do caminho Os caras estão ficando pra trás Não, eles estão tudo na direita ali Corre, corre atrás da rua, lá na rua Corre reto, corre reto, lá na direção da base Vai pulando, vai pulando Rende ele, rende ele Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vai, levanta a mão Tira a pedra da mão Vai, tira a pedra da mão Eu tô aqui Eu tô aqui, tio Eu tô aqui Eu tô aqui, onde tu é? Onde tu é? Tira aquele que é, irmão De onde tu é? Pra que é? Fica parada, irmão Tranquilo De onde tu eres, irmão? Tranquilo Para quieto Não tome, tome, estou aí tudo Para, para, para Levanta a mão Para quieto Quê que? Eu não tente Eu não tente Cala a boquita! Eu não entendi! Cala a boquita! Caralho! Porra! Cara, o cara fica curando igual um trouxa, mano! Trouxa, trouxa, mula! Bora, 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 bora! Deve ter mais por aqui, mano! É, aqui na praia! Praia sempre tem gente, mano! Vambora, vambora! Sim, sim, a praia sempre tem gente por aqui! Está lá na mão? A mira tá boa, a mira tá boa, mano! Caralho, a gente é a metade! Deixa eu fugir não, deixa eu fugir não! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Rapaz, se ele tiver de metralhadora, ele mata todo mundo! Olha lá, olha aí! Tem um mirando, tem um mirando, tem um mirando! Fudeu, fudeu, fudeu! Corre, corre, bicho! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Tá porra, cara de metralhadora já, mano! A gente não consegue usar, velho! O que é que ela é? Caralho, velho! Sei lá, o bicho tá sinistro, velho! Nossa! Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui! Tá com vida boa? Hum, nem um pão! Tô! Meu Deus! Não! Não fico mais! Acertei a cabeça de um, calma, calma! Calma, calma! Como é que é a sublandagem? Tá aqui! Cadê a arma? Não vem na minha mão, velho! Ah não, velho! Olha aí, velho! Esse moleque é muito burro também, mano! Olha lá, velho! O cara tá de MP5! Corre, ele tá de pistola! Que desgrama, velho! Não dá, mano! Isso aí adianta! Você pega um monte de cara! É um monte de bicho burro, velho! Não dá pra jogar assim ainda, velho! Olha a base do cara! Dentro da água, velho! Pegou a água toda, velho! Que desgrama, velho! Vamos lá, vamos lá! Tem que voltar, mano! Não tem que fazer, não! Tem que pegar mais armas, pegar mais coisas! E eu vou voltar de L, mano! Eu quero nem saber! Vai matar todo mundo, tá? Eu não sei pilotar isso, não! Mata a gente, não! Quando eu falava pular, pula! Quando eu falava pular, pula, hein! Ó, já explodiu, já! Já explodiu, já! Já explodiu, já! Ah, o cara quer esse tema, velho! Já deu ruim, já, velho! Bote embaixo tem um bloco, velho! Ô, o cara meteu no balão! Ele viu, viu, viu? E aí, Tonhão! Mas calma, calma! Não, não adianta! Não tem nada pra gente pegar eles! Calma! Não tem bomba! Quer pegar um balão? Melhor, mais fácil! Demorou, demorou! Cadê os caras, mano? Já eram? Sério mesmo que eles morreram? Ó, o cara correndo aqui! Aqui, aqui, aqui! Ó, quando eu falava pula! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Vai tomar isso e a gente vier кто! Levanta a mão, Tio! Levanta a mão, Levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão! V little sou o trouxa do carai! Levanta a mão, seu trouxa! Levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, não mata não! Cê é trouxa! Levanta a mão, seu palhaço! Você não é trouxa! Levanta a mão sou a cara! Eu vou falar que pode levantar a mão ele, me levantar o teu troxas! Seu trouxa, seu troxa! Atira! Teraz me um blessua tudo pra nós depois, seu trouxão! Demorou, demorou. Chama aquele urso ali pra comer a cabeça dele. Seu trouxão. Seu trouxão. Chama o urso. Seu trouxão. O cara fica puto. Eu errei 39 tiros no cara. Você não consegue fazer nada, tá ligado? Não, já tá morto. Vambora, vambora. Eu vou ter que baixar um pouquinho o áudio desse. Tá muito alto que eu tô ligado. Calma. Eu vou ter que ver aqui um negócio de chat aqui que eu vou baixar. Só um segundinho. Calma, calma. Pega ele. Tá correndo, tá correndo. Ele tá correndo, tá correndo. Tem que pegar ele. Nossa, o cara tá de arma lá que a gente tá querendo. Vai, uma metralhadora. Vai, tio. Vai, tio. Vai pegar ele. Não vai correr não. Vai correr não, tio. Deixa correr não. Deixa correr não. Matou, matou, matou. Falou, viu, trouxa do caralho. Morreu, 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 trouxão. Finalizado, hein, Joe. Morreu, trouxão. Morreu, trouxão. Morreu, não pode levantar o senão, viu. Finalizado. Aê, vai esses itens seus aí. Eu tô querendo tudo, mano. Vai, dá essa metralhadora também. Vocês pegaram a metralhadora? Pegou, pegou? Peguei uma semi, peguei uma semi. Isso aí, isso aí, se a gente aprender, a gente não consegue fazer, não? Consegue, consegue. Pô, então é melhor a gente fazer isso logo, hein, mano. Ih, tem mais cara. Coda, 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 coda. Coda, coda, coda. Tá, porra. Vai, se esconde, se esconde. Corve, corre, corre. Corve, corre, corre. Ai. Acertei. Meu Deus do céu, velho. Corre, bicho. Olha o bicho vindo, velho. Ô, bicho vindo, mano. Caralho, peguei muito loot, velho. Sai, 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 sai. Mete o pé, mete o pé, velho. Mete o pé, tio. Meu Deus do céu, não dá, não. O Calop morreu com as armas e tudo, velho. Eu vou perder esse loot, não, velho. Tem muita coisa aqui, velho. Nossa senhora, velho. Bala com o meu, bala com o meu, tio. Morreu, morreu, mano. Não tem que fazer, não, velho. Só corre agora. Tá, porra, velho. Os caras estão todos de sub, mano. Aquela sub era muito importante a gente pegar, velho. Porque tá muito ruim os caras de sub e a gente pistola, velho. Não tá dando pra trocar, velho. Ah, porra, é a osso, velho. Cara embaixo aqui, cara aqui embaixo. Calma, calma. Eu tô de sniper silenciada. Vem, 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 vem. Peguei esse cara aqui na bala, tio. Passou um cara aqui embaixo. Galera, ele tá de cinza de arma, filho. Ele tá bem ali, tá bem ali, tá bem ali. Vai botar a cara ali, ó. Pô, não tenta nada não que você vai, velho. Não tenta nada não. Tenta não, tenta não, tenta não, tenta não. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, vai. Levanta a mão logo. Rápido, 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 mano. Pega tudo, não dá essa tudo, tudo que você tem, vai. Tudo, tudo, tudo. Eu tô fazendo a contenção aí, papo. Tudo, tio. Passa tudo, rápido, tudo. Você vai demorar, caralho. Vai logo, caralho. Passa tudo, tudo. Vai, tudo, tio. Vai, joga mais. Você tá com a roupa ainda? Vai, caralho. Joga aí, joga aí pra você ficar de lindo no bagulho. Vai, vai, vai. Tudo, tudo, tio. Agora levanta a mão. Pode crer, pode crer, irmão. Mete o pé, vai. Mete o pé. Mete o pé, tio. Mete o pé. Bora, 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 bora. Caralho, tá ficando noite. Tá ruim pra caralho pra enxergar, velho. Mano, tá ficando noite. Vai ficar ruim isso aqui, hein. Os caras do alto vão ver nós, velho. Nossa, não dá pra enxergar nada, velho. Que porra é essa? Pega eles, pega eles. É os mesmos caras. Peguei, peguei. Acertei, acertei. Nossa, acabou a barra na hora que eu acertar ele, velho. Nossa, calma. Acertei. Acertei. Eu não sabia de onde eu tô tomando tiro. Eles nem sabem de onde eu tô tomando tiro. Continua, continua. Silenciada, silenciada. Acertei. Acertei. Ó, de cima da laje, de cima da laje, de cima da laje, cuidado. De cima da casa grande, de cima da casa grande. Toma. Acertei, mano. Eu tô acertando os caras, mas ali... Eu tô acertando direto. Caralho, velho. Que moleque lixo. Mata um, mano. TQ um monte de cara, velho. Ó, eu vou ficar quietinho aqui, né. Porque a arma que eu tô nem dá pra atirar, não. Ó, mas que arma que você tá... Eu acho que dá pra atirar, pô. Não, mas pega nos caras essa arma aqui. Acho que pega. Tá lá embaixo, os caras. Acertei. Vou dar um HS, ó. HS, ó. Nossa, o cara me deu o mesmo HS, velho. Caralho, o cara é bom de mira, hein, velho. Aí, ó. Nossa, só tomei outro na cabeça, mano. Só tô tomando a cabeça, tio. Vai, vai, vamos embora, bora, bora. Sai daqui, sai daqui. Vambora, vamos embora. Ainda adiante ficar não. Os caras vão ficar dando um tiro lá da base. Um L chegou, um L chegou, um L chegou. Você viu, você viu? Isso ali é a base do cara. Calma, 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 calma. Exato, 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 exato. Calma. Aí, já tá olhando a gente, Toninho. Ele tá olhando. Aí, estacionou certinho. Vambora, vambora. Caralho, certinho. Vai, vai, vai. Vai, Toninho, na sua frente tinha um cara. Calma, pô. Ele tava lá na casa, não? Não, tinha um cara. Tem nada aqui não, pô. Não, tá de boa, de boa. Deu um tirão na cabeça dele, já. Ele não vai botar mais a cara ali, não. Ó, onde, onde, onde tá vendo esse tiro? Aquela base ali, dá pra gente entrar, hein, mano. Morreu, morreu, morreu. Lá de fora tem um, lá de fora tem um. Lá pelo outro lado, velho. Lá pelo outro lado dá pra gente ver. Deixa não, deixa não. Foi menos 14. Vai, corre, corre, abre mais. Eles vão nascer aqui, eles vão nascer aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é deles pra eles nascer, eu acho. Aí, ó. Sabia. Tem alguém aí, tem alguém aí. Ah, o cara tava ali, mano. Desgrama. Vou nascer rápido pra pegar meus itens de volta. Isso é ruim que não, hein, tio? Vambora, vambora, vambora. Vé, matei geral lá em cima, mano. Falta só um. Só um? Vambora, vambora, vambora pegar ele, vambora. Nossa, muito tiro na cara, irmão. Cadê ele, cadê ele? Vambora, vambora. Tô ficando sem município. O cara pegou por trás, mano. Nem vi ele. O cara pegou por trás, mano. O cara pegou por trás, mano. O cara pegou por trás, mano. É o drop, é o drop. É, não, 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 não. Não é não. Atrás da casa. Deixa eu elotear aquele cara ali. Me dá a curva. Opa, tiro de sniper. Cuidado. Peguei o cara que me matou. Sabia que era ele, mano. Ele tá aqui pra pegar o loot. Aqui é morte. Esse cara já fez alguma gambiarra pra pegar o loot dos outros, mano. É osso, velho. Caralho, esse cara é muito ninja nesse jogo, mano. Mano, não dá, velho. Não dá, não dá. Porque esse moleque é muito lixo, velho. Na moral, ficar perto dele, você sabe o que dá, né? É morte. O que eu vou fazer? Eu já fui por trás do cara, que eu vi que ele tá dando bala aqui na frente. E vou pegar ele por trás e vou sentar o dedo nele, mano. Tô de doze, de sniper. E os caralho é quatro, tio. Ele tá por aqui dando bala, tio. Ele tá por aqui dando bala, tá ligado? Vou ensinar pra vocês como que pega esses trouxas, mano. É facinho, tá ligado? Não tem erro, ó. A gente vem por aqui, ó. De boa. Fica mais alto do que o mundo, tá ligado? Você vem por aqui de boa, ó. Fica de boa. Parecia um cara, tá ligado? Você já pode se enganar. Mas aqui você já vai no rush quietinho, ó. Você vai no rush quietinho que vai ter uns caras aqui dando tiro lá pro outro lado. Olha a aula, hein? Olha a aula, hein? Olha só, mano. Eu não perco, não, velho. Tem poucas armas aqui, né? Tem uma sniper, tem uma AK. Os caras lá daquela base. É idiota que tá trocando contra a base, tá ligado? Ele não para, ele não para. Ele parece que sabe que eu tô mirando nele, mano. Vou acertar em você assim mesmo, então, meu irmão. Para, tio. Para, seu trouxa. Vai parar, não? Vai parar, não? Parou? Aí ele se mexeu, vai parar pra pegar ali. Calma, calma. Acertei, acertei. Acertei. Os caras estão metendo bala lá, 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 lá. Toma. Acabou a bala. Puta que pariu. Eles não sabem de onde tá vindo um tiro que eu tô de silenciador, velho. Puta, ouça esse vídeo aí, não mato um, velho. Não acerta, não acerta. Não é a era. Acabou a bala na hora, mano. Ah, agora ele me viu. Puta, agora ele tá mirando em mim aqui. Os caras tão tudo ali, os caras tão tudo ali, mano. Ó, ó, ó. A bala de naipe já pegando, já. Eita, por que isso? Como assim que esse cara me acertou, mano? Ah, não, velho. Ó, esses caras têm mira do quê, mano? Atravessa pedra, velho. Caralho. Calma, calma. Tem que me encontrar com os caras aqui, velho. Os caras tão por aqui. Calma, calma. Vou recuar por trás aqui, que eu não sou palhaço. Que eles vão querer ruxar ali. Olha os caras aqui. Os caras aqui é bom de mira, hein, velho. Porra, mano. Vocês sobrevoando aí, motem o som. Sim, mano. Eu tava revelando tá os caras, mano. Deixa eu te mostrar. Não, não tem mais não. Eles levaram, mataram os caras. Tá lotado. Mataram os caras já. Tem, tem, tem sim, pô. Acabou de matar os meninos. Acabou, então, pô. Eles foram embora, eu vi. Acabou de matar os meninos. Eles foram embora. Olha lá, mano. Acabaram de matar os meninos. Passei de L, mano. Por cima, velho. Que isso? Essa AK é muito ruim, mano. É uma bosta o recuo dela, não é? Eu não consigo controlar o recuo, mano. Tô me curando aqui, mano. Vou esperar o cara vir. Aí, aí. O cara chegou por cima. Nem vi, mano. Que que é isso? Esses caras, velho. Tá porra, mano. Esses caras aparecem do nada, velho. Ah, cê é doido, mano. Vou dar um cortezinho e já volto, mano. Não dá, não. Nem AK aguenta, mas esses caras, velho. É muito aviciado essas porra, velho. Eu vou pescar um. Eu vou pescar um, tio. Tô ligado que cê tá por aí, irmão. Vai lá pegar o loot dele. Cê tá por aí, irmão. Cê matou o cara na pistolinha ali agora que eu vi, tio. Eu vou te pegar, irmão. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, tio? Já tô de snipon aqui, mano. Vai lá, vai. Vai pegar o loot dele, mano. Vou ter que te pegar aqui, então, nessa arma mesmo, mano. A bala vai comer, tio. A bala vai comer. Cê acha que eu vou morrer com a cara de revólver, mano? Um dia que eu morrer com a cara de revólver e eu de M4, eu mudo meu nome, tio. Porra, tá me tirando, irmão. Sumiu o cara, mano. Caralho, calma aí, não. Vou atrás dele agora, velho. Não, não. Um cara eu vou matar, mano. Cê é louco? Porra, só morro, mano. Tô com um rifle pesado aqui agora, tio. De perto não tem como não. Os caras conseguem controlar a recuo dessa arma, velho. Eu tenho 90% de certeza que essas porras usam macro, velho. Certeza. Não tem como segurar o recoil dessas armas, velho. Porra, eu jogo CS, mano. Eu sei que é recoil, velho. E aquilo ali é impossível, mano. O que os caras fazem, velho. A não ser que ele... Porra, sei lá, velho, o que ele faz. Não tem como, velho. Não tem nem como falar como, isso. Olha lá, tá vendo? Vamos treinar a mira ali, olha. Toma. Já foi na cara já, tá vendo? Ah, aquele outro cara lá, paradão lá. Então toma também. Já vai também, tio. É sopa pra nós, isso aí, tio. Cadê? Tem mais cara por aqui. Eu quero dar arma. Eu quero dar arma. Eu te vi. Caralho, tamanho dessa base. Ah, tio, velho. Toma. Toma logo na cabeça pra ficar de boa, tio. Você já tomou na cabeça? Que é pra você ver quem é que tá aqui, irmão. O Vitor de Sniper, tio. O Vitor de Sniper. Você vai ficar aí mesmo? Ah, irmão. Bota a cara aí, vai. Ficou doido, né? Tomou ali uma que tirei 70 logo, mano. Atirei 70 pro cara ver que... Ó, já tomou por trás. Já tomou por trás, olha lá. Já tomou por trás, tio. É assim mesmo, mano. Ixi, tá porra. Eita, porra. Calma, calma, calma. Bota a cara, vai. Tomou e eu tomei, tomei, tio. Cada um com seus danos aí, irmão. Vambora. Aquele cara vai sair dali não, tá ligado? Ele vai achar que eu tô cura ali ainda. Eu já tô vazando. Mano, daqui a pouco eu morro pra aquela porra ali também, velho. Isso é doido, velho. Esses caras aqui é tudo bom de mira, mano. Porra, tem um tirão de Sniper. O cara não morre, mano. O que eu vou fazer, velho? Porra, tá de brincadeira, velho. Mano, eu não quero nem saber. Eu vou invadir essa base aqui agora, mano. Eu vou invadir, mano. Eu não quero nem saber, tio. Parece que a porta dela tá aberta, tá ligado? Tá vendo lá? Tá aberta, tá aberta. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que tá aberta? Vou entrar, vou entrar, vou entrar, tio. Quero nem saber. Ah, você vai entrar porra nenhuma. Eu não vou carar, tiozão, aí, ó. Já entrei, tio. Aí, caralho, entrei, tiozão. Só eu ganho entrar, pô. Aí, já explode. Fala que eu tô aí, irmão. Já fala que eu tô aí, que eu vou descer aqui, tio. Nossa, vai dar ruim, velho. A chance de ter algo aqui embaixo pra me matar é muito grande, tá ligado? Ah, muita chance aqui, velho. Nossa, tem muita, velho. Eu vou descer e vou morrer aqui, mano. Se isso acontecer, eu acabo, velho. Não tem como. Olha o meu loot, como é que tá aqui, velho. Eu tenho muita coisa aqui, mano. Se eu descer, eu vou ficar muito... O que é que eu ia levar? A pessoa? Ah, então toma, então, pô. Já que é uma pessoa, não pirou, toma uma bala no seu cocô, caralho. É isso aí, tio. Ili, ili, iitada. Toma também, toma também, mano. Tô matando todo mundo. Mateus Silva. Sou matador, caralho. Tô matando todo mundo. E tá difícil, hein, filho. Que os caras ficam se mexendo, mano. Tô matando todo mundo que eu vejo agora, filho. Já toma, já toma, mano. Sou matador, tio. Já foi três, já foi três, mano. Aí, é, ruim que ia acabar esse vídeo sem matar, hein, tio. Falei, mano? Ah, lá, falei. Toma. Aí, a distância. Caralho, velho. 174 metros, mano. Os caras vão ficar ali vendo. Caralho, matador, velho. É, mano. A bala vai comer, mano. Tô falando. Ah, vou entrar aqui, velho. Que se dane, hein. Ah, não vai morrer, não. Acho que o cara não seria ele palhaço de fazer uma casa só pra matar os outros, velho. Eu acho que não. Hum, tá trancado, velho. Ó, dei a chance de correr, dei a chance de correr. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, aí, tio. O que que é? Chega mais perto, chega mais perto. Eu não sei como é que levanta a mão, velho. Ah, é osso, mano. O que que você tem de bom pra mim, mano? Pra não te matar. Cara, eu acabei de nascer ali atrás, velho. Boa, mano. Vou fazer o seguinte. Vou contar até 10 e depois vou dar tiro, hein. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E toma. Ele tomou na cabeça, tomou na cabeça. Eita, porra, alguma coisa matou ele lá, velho. Nossa, ele morreu pra uma armadilha. Ah, tinha uma armadilha, velho. Tomou um tirão, velho, na armadilha, mano. Puta que pariu, velho. Ah, caralho, velho. Olha lá que matou ele. Olha lá o troção de uma arma lá em cima, tá vendo? Burrão do caralho, velho. Caralho, tipo, tomolhão retão, olha lá. Tá, porra, tamanho do canhão, velho. Quero que bata alguém de frente agora, mano. Agora eu quero que bata de frente, tio. Bata de frente, tiozão. Bata de frente. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Não, não, corre não, corre não, corre não. Levanta a mão logo. Vai, 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 vai. Vai morrer, porra. Levanta a mão, mano. Vai, tio. Quero tudo, eu quero tudo. Tudo, tudo, tudo. Porra, mano. Aí é osso, mano. Você é muito burro, mano. Porra. Não tome, então, caralho. Tá ligado? Vai render o cara de boa. Opa, opa. Tiro, tiro, tiro. Tiro ali embaixo, velho. Será que a armadilha matou outro? A armadilha matou outro, mano. A armadilha tá muito hack aquela armadilha, mano. Ah, não, não. Matou outro cara. Puta que pariu, velho. Pô, essa armadilha tá matando mais do que eu, velho. Aí não dá, mano. A armadilha mata mais do que eu, mano. Tá por aqui, tá por aqui. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, tio. Quem é tu? Levantei, levantei. Quem é tu? Quem é tu? Isso é o Sushi? Só tá tu aqui, irmão? Eu gosto. Só tá tu aqui, irmão? Só tu? Só eu, só eu. De boa. Vou fazer o seguinte, irmão. Você quer viver, mano? Com certeza, né? Com certeza. Só faz o seguinte. Você vai correr nessa direção pra lá, ó. Mete o pé, mano. Você tem 10 segundos. Vai. 10 segundos. 10 segundos. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá querendo viver, tá ligado, cara, velho? Mas ele não vai conseguir não, tá ligado? Caralho, que balaça, velho. Muito bom, mano. Caralho, eu sou muito matador nesse jogo, velho. Caralho, eu sou muito matador, velho. Mano, vambora. Última tentativa. Última tentativa. Vambora, hein. Vambora, é agora, tio. É agora, mano. É agora, tio. Vambora, vambora, hein. Aquela base lá de cima, lá, ó. É aquela que eu vou invadir, mano. Ah, tá fácil. Pra mim, tá fácil, velho. Só tá eu. Vocês estão vendo? Quando eu não tô perto dos caras, eu consigo matar, mano? Os caras é muito lixo, mano. Aquela base ali tá fechadona, velho. Aquela base tá fechadona, mano. Sabe o que eu vou fazer? Tem uma base gigantesca. Eu vou cair em cima dela, velho. Eu vou matar todo mundo, tio. Ó, ó, ó. Aprende, hein. Quando vocês veem uma base aberta, abertinha, é assim que vocês vão invadir. Ó, tá vendo ela ali? Tá vendo ali? É duas, né? É duas, ó. Uma tem sentry. A outra, a gente vai dar uma olhada. Calma, calma. A outra lá do outro lado, não tem, ó. Achei, mano. Aquela ali, ó. Aquela ali não tem, ó. Então eu vou nela, tá ligado? Eu vou nela, hein. Ah, aquela blindadona lá. Eu vou nela, hein, mano. É aquela que eu vou, tio. É aquela que eu vou. Vambora, hein. Vambora. É agora, tio. É agora, mano. É agora. É agora. É agora. É agora. Ui. Vou deixar meu L ali pra eles não subirem ainda, tá vendo? Vai subir como, tio? Aqui é táticas, ó. Aqui é táticas, tá vendo? Aqui é táticas, mano. Agora o que eu faço? Eu pego a Snipe Zone, tio. Cadê ele? Cadê eles? Cadê eles, tio? Tem cara por aqui, mano. Caralho, já invadi já, tio. Aqui vai dar ruim? Acho que aqui tem alguma coisa quando eu descer, tá? Vai dar ruim se eu descer ali, velho. É aquele negócio funcionando ali. Tem alguém movimentando aquilo, hein, velho. Tem alguém movimentando aquilo ali, mano. A gente só tem que ver aonde, tá ligado? Aquilo ali tem que ligar pra funcionar. Os caras tá minerando, velho. Tá porra, mano. Quem comanda aquilo ali já era, mano. Olha o tamanho daquilo ali pra pegar pedra. Isso, caralho, velho. Tem devagarzinho, tio. Calma, calma. Nada de bater escada. Nada de bater escada. Safe, safe. Mano, isso aqui vai dar ruim demais, velho. Não faz sentido eu ficar vindo pra cá, velho. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Aqui, o bicho aqui, ó. Essa porra aqui mata, tio. Olha lá, é negócio de fogo. Isso aqui é negócio de fogo, mano, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é fogo, mano. Essa porra. Ou não? É ferro mesmo? Pode ser só negócio de ferro, né? Não, é só parede, porra. Mano, qual o sentido disso? Mano, qual o sentido? O cara fez uma parada Ah, não entendi essa não, velho Pra trocar tiro, é isso? Ué, onde? Onde que tá a bala? Onde que tá a bala tá comendo? Ali, ó Errei o tiro? Como, mano? Ah, toma, tio Toma, acertei Nossa, errei o tiro Aqui, aqui, aqui Caiu O cara lá na porta matou, velho Vai, tiozão, vai, tiozão Volta a cara, seu trouxa do carai Não, 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 não Ah, olha aí, mano Ah, não, velho Ah, não, mano, perdi tudo, velho Ah, vai pra casa do carai, velho Valeu, falou, fui, vai pra casa do carai Não, eu tento, velho Ah, não, eu tento Legenda Adriana Zanotto